Surpreta, m******a Se você escolher as armas que você queira, o importante é ter duas Uma em cada mão Pô, que legal isso né E é o seguinte, essa build geralmente você usa ela pra dar parry, tá ligado? Assim, é o foco Como a sua arma da mão esquerda, ela vai ser uma arma leve e rápida O foco, o maior foco é tanto interromper o cast do seu inimigo que não tenha poise Ou quando ele esteja com o poise quebrado E o outro foco é dar o velho parry bonito, tá ligado? Porque como vocês viram aí, a animação do parry dela é muito rápida, tá ligado? E tipo, como ela é muito rápida, ela age também de uma forma muito rápida Quando você pega o time certo do parry O problema do parry é que dependendo da sua conexão Tem aquela velha divergência de tempo e tal Não é instantâneo, você tem que dar uma caixada um pouquinho antes Dependendo do seu shield ou do seu parry item que você esteja usando Vai de conta ao tempo nisso aí E é o seguinte Essa vida é legal pelo simples fato de você ter um ataque secundário, tá ligado? Tipo, é como eu falei no começo Ela tem a visão de tanto dar parry quanto interromper o cast do seu inimigo Que não tenha poise ou esteja com o poise quebrado Tipo, eu tô no meio de um fight Aí quando eu acabo a sequência com a porra da arma A porra da extra menina tá recuperando bem devagarzinho Eu dou o hit com a arma da mão esquerda Tipo, é aquele hit que o seu inimigo não vai nunca imaginar na vida, tá ligado? Geralmente acaba pegando Não é um hit lá, essas coisas de extravagante, de dano alto Vocês podem ver na luta aí que quando eu acerto não é um hit muito alto É vazia em torno de 200, 200 alguma coisa, muito pouco, tá ligado? Mas acaba sendo um dano significativo que pode, assim, pode ganhar a partida Mas voltando mais um pouco, é o seguinte Essa vida é boa, porém ela é muito perigosa Pelo simples fato de você não ter nada para se defender Além da sua habilidade de esquiva Caso você seja bom, se você não for bom, trate de ser E a sua habilidade de parry, caso você não for bom, de novo, trate de ser Porque ela geralmente é assim, tá ligado? Como ela não tem escuro, tem se totalmente esse problema Mas a não ser que você queira botar a sua espada em duas mãos Que isso meio que quebraria todo o ritual da build Aquela veedagem toda de você ter arma secundária para nada E tal, e aí é mais vantagem você usar a da porra de uma mão Eu acho, né? Porque se fosse para usar duas mãos, eu não estaria usando a porra da outra arma Eu estaria o Grass Crash nas costas Então, voltando Geralmente a galera usa essa build muito mais Caralho, que enganchada Muito mais para a velocidade Entendeu? Tipo, eu estou usando... Tem gente que usa a katana Tem gente que usa a Murakomo E aí por aí vai Entendeu? Geralmente é uma arma que dê um ataque bem, 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 bem Porra! Bem mais rápido Caralho Tipo, eu basicamente eu fiz o vídeo todinho O vídeo quase todo com a Shigatana Mas no finalzinho teve duas lutas no final No final Puta que pariu No final que eu fiz com a Claymore E eu me arrependi amargamente de ter jogado com a porra da katana É... Porque eu joguei muito melhor com a Claymore Eu acho Tipo, eu demorei para fazer o vídeo pelo simples fato do... Do meu net Obrigado, net brasileira Mais uma vez Para ajudar a minha vida Pelo simples fato da minha internet ser uma bosta E eu estava com lag do caralho E os caras estavam no backstab da casa do cacete Aí isso para mim estava dificultando Tá ligado? E para mim estava tanto me dificultando Tanto estava me estressando E eu queria mandar alguém tomar no cu Eu ligar para alguém da net E dizer que eles estavam... Eu estava pagando por uma bosta Mas eu não estava recebendo a internet Estava recebendo uma merda Alguém estava com o sanitário lá Caindo direto no meu computador Tá ligado? E no meu videogame Porque estava bosta Mas voltando um pouco É... Nem... Como eu falei para vocês Que a arma de segunda mão tem a intenção do parry Mas... Bota na sua cabeça, tio Que nem toda arma na segunda mão Tem animação do parry Muitas... Dependendo da arma que você esteja usando Ela tem animações diferentes Por exemplo Ela... A Claymore Se você der o L1 Ela defende Se você der o L2 Ela dá o ataque normal Como se fosse o L1 Se você usar a Gold Tracer Ela na mão esquerda Ela vai... O L1 vai dar uma sequência E o L2 vai dar um combo muito maior Que a sequência do L1 E tipo... É... É legal se a diversificada... Não, eu não vou falar Falar essa palavra Que tem um vídeo meu Que eu enganchei Essa variedade de ataque Que... Que você possui com a Gold Tracer Porém É aquela coisa Começou Não pode parar Só para quando terminar a sequência Ou se alguém interromper com o hit Para dar hashtag Não tem como Não tem como E tipo... Ela é... É boa Pelo fato do bleeding Mas se você lutar contra o cara Que é maroto em parry Você... Tá zoeiro Filho Tá fudido Porque quando ele der o primeiro hit Ele vai defender E vai dar o parry E o segundo Você... Shoy Branson E é assim Mas... Tipo... Geralmente eu vejo muitos players Usando... Katana com katana Tá ligado? Bota uma... O shigatana numa mão Um yake na outra E assim E se vestam Aqui os blades Tanto faz Por outro vídeo Tem alguns caras Que também usam dual wild E... E tipo... São lutas legais Pelo fato de... Como eu falei no começo Você tem que saber O... O seu... O seu ponto de esquiva Tá ligado? Você tem que saber A hora de esquivar E... É foda isso Vocês viram nessa luta Que esse cara É... Eu pesquei backstab pra caralho Desse cara Porque... Ele tá usando lança E lança me irrita Se vocês tão sabem disso Que odeio jogador de lança Porque... Não sabe fazer nada Jogador de lança É tudo a mesma... É tudo a mesma merda Isso é uma lança E bate, 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 bate E como a lança tem uma range Muito alta Você não pode... Você tem que girar Pra dentro do ataque Tá ligado? Mirando as costas Do seu inimigo Até... A extra manilha acabar E você dá um backstab Essa é a maneira mais fácil De combater lanceiro Ou se você der parry Souber dar parry Como não é o meu caso Que alguns parrys que eu dei Foram meio que aleatórios Tipo... Vamos tentar o parry Pela velocidade da arma Então beleza E é isso aí E eu... Eu fiz isso Porque é uma bosta Tipo... A luta contra esse cara aí Resume a minha internet Como estava Um lag Bucetudo Que o cara tava dando Um as flicadas malditas E eu tava tomando dano De longe Tá ligado? O cara me deu uma bicuda Na casa do cacete Depois me puxou Com um backstab Tipo um Come here Do Scorpion Tá ligado? E depois ele Ficou parado lá Dando praise to the sun Relaxando E tomou um backstab E ele foi embora Porra não gostou da partida E... Foi... Foi... Foi embora Olha ele aí Vai caralho Vai embora Vai filho da puta Please don't go Don't go Bom Volto... Cortando o momento Veadade Voltando para o PVP E é isso aí pessoal Isso que eu acho Da Dual Wild Eu não... Não tive tempo de treinar Tá ligado? Eu já... Já tive a parada E tenho que me agradecer Meu amigo Brazuga Que me forneceu a Felcon Que eu não tinha essa bosta Eu... Assim do nada Me apareceu a ideia De fazer isso Eu queria fazer Com uma... Um Shigatana E uma Claymore Só que eu falei Porra bicho Não ia ser tão legal Tá ligado? Aí eu digo Ah vou fazer essa porra não Vou botar um... Pedir uma ajuda a ele Ele falou Porra usa uma... Uma Quilega Ou então uma Felcon Eu fui usar a Felcon E eu não usei a... A Quilega Até porque eu não... Tipo A animação da Quilega E da Felcon É a mesma merda Quando você está usando Ela na... Na mão esquerda Tipo A animação do Parry E a animação do... Do... Do ataque Eu não sei se o tempo O time do Parry É a mesma coisa Tá ligado? Mas... Eu não usei a... Como eu falei Que ela dá um danozinho Significa... Não... Não tão alto Mas que seja significativo O da... O da Felcon Seria um pouco maior Pelo simples fato De ela não puxar Dando elemental Tá ligado? Como a... 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 A Quilega For o Sword Ela é uma espada Baseada em boss E ela tem um dano Na base de fogo Então quem tem uma defesa de fogo alta Receberia um dano lixo E eu também E... Porra Olha essa luta aí Que eu achei legal Não vou nem falar nada Pronto Curtiram Do caralho E é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Esses são os meus... Meus breves comentários Até agora Que eu pude... Explicar pra vocês Sobre o que eu entendi da build Sobre o que eu joguei Esse pouco tempo Só tive a noite pra jogar Que era a hora que eu chegava na faculdade Que tava uma corrida do caralho Trabalho na faculdade Mas eu tô tentando aí Manter firme minhas postagens de vídeo Pra vocês curtirem E... Eu tô querendo fazer um vídeo novo aí Mas tá foda Porque o lag não tá deixando Tá ligado? Vocês viram lá na luta contra o cara Mas é isso aí pessoal Vou deixar o link na descrição Pra vocês verem As comunidades Dark Souls Que são no Facebook Que são as páginas Dark Souls e Depressão Dark Souls Brasil Dark Souls BR Também tem a minha página Que é a do SMZ Se você quiser falar comigo diretamente No Facebook e tal Trocar uma ideia comigo É só me adicionar também Que eu vou deixar o perfil na descrição Do vídeo Também temos nossos Grupos Não podemos esquecer O grupo Dark Souls PVP BR Que é... Como diz o nome É um grupo focado em Dark Souls Só o PVP Tá ligado? Você vai lá e fala Ó, PVP em tal lugar Tal plataforma Matar o Soul Level A galera vai lá Se pontifica e luta com você Você faz o seu Fight Club Lá na moral E também tem um grupo De ajuda Que é o Jolly Cooperation Que se você é aquele cara É aceita pelo Admin Então, por favor Não faça uso de má-fé da Page Porque os caras lá estão lá Para ajudar Não para prejudicar Temos a revista Vida Playstation Que é uma revista totalmente Gratuita pessoal Que... É só você chegar lá no site Assinar Botar seu e-mail E já era Todo mês você vai ter notícia Fresquinha Sobre o que vai sair Tá ligado? Tudo de jogo novo O cara lá 4 Detonado É... Playthrough E... Tudo que você precisa E como eu falei Tudo de graça Mesmo tudo de graça Corre lá Se tu não sabe ler Aprende Foda-se Que vai lá e assina Que vale muito a pena E é isso aí pessoal Caso você tenha gostado do vídeo Dá aquele velho like Para dar aquela ajuda a gente Se não tiver gostado Dá teu dislike Tomando teu cu Caso você seja novo no canal Novo no vídeo Querer ser novo no canal É só dar aquela velha inscrição Que não mata ninguém Caso você tenha gostado E... É isso aí pessoal Muito obrigado pela paciência E por eu ter assistido o vídeo Aquele beijo Aquele velho abraço para vocês E... Fui! Fui! E... Aquele velho abraço para vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL